Esse é o meu desejo de honrar, Senhor Com meu coração vou te adorar Tudo que há em mim te dá louvor Tudo que há em ti adorarei Te entrego meu ser, te dou meu coração Eu vivo para ti em todo o meu respirar Em todo o meu viver Só te adorarei Te entrego meu ser, te dou meu coração Eu vivo para ti em todo o meu respirar Em todo o meu viver Só te adorarei Só te adorarei Eu vivo para ti em todo o meu respirar